Você que veio num ano difícil, né, cara? Você teve aquela sua lesão no joelho e agora nesse ano de 2023 você teve essa oportunidade de estar jogando no remo. É um ano que você quer dar essa sua volta por cima, né? Então, a questão do joelho que muita gente vem comentando, né? Eu acho que isso é uma maior besteira. Se você só olhar, eu tava no CRB, depois que eu fiz a cirurgia, nunca mais eu tiro lesão nenhuma. Mas, eu só vou provar isso dentro de campo, né? Ao invés de ficar falando, me explicando, é da serpência. Quando tiver oportunidade, eu vou procurar fazer o meu melhor. E essa é a resposta que eu tenho que dar ao torcedor do governo.